Salve galera, aqui é o Mac e hoje a gente vai falar sobre Tonymatch para a AX8, tá bom? Por que para a AX8? Porque na verdade a AX8 não tem Tonymatch, tá bom? Só a AX3 que vai ter isso e a gente vai fazer isso usando o software. Não é a mesma qualidade da AX3, lógico que não, mas fica bem interessante o resultado, tá bom? E o que seria esse Tonymatch e como a gente vai fazer isso, tá? Explicando de uma forma bem simples, a ideia é... A gente já tem os amplificadores fantásticos da Fractal, simulações perfeitas dos ovuladões aí e tal, beleza? A gente já tem a emulação das caixas, né? Com os IR responses, né? Só que o que acontece é que o artista usou lá, tem a ambiência dele, o microfone que ele usou, a sala que ele usou, o tipo de guitarra, o tipo de pós-equalização, tratamento, tudo isso influencia demais o som. E a gente vai tentar, via equalização do IR, do Impulse Response, chegar ao mais próximo possível disso. Lógico que a gente não vai ficar igual, de jeito nenhum, mas fica bem legal o resultado e é interessante, até para aprendizado ou para a gente usar, tanto em situações de estúdio quanto ao vivo, tá bom? Para a gente fazer isso no PC, a gente vai precisar de alguns programas, tá? E eu fiz uma lista aqui dos programas que você vai precisar. Tentei procurar a maioria freeware, tentar deixar o máximo possível, o mais fácil possível para vocês, tá bom? Olha só, a lista está aqui, ó gente, ó, vamos lá. A gente precisa do Reaper e eu vou usar o Reaper como um programa multitrack, por ser um programa fantástico e além de tudo, assim, a versão gratuita funciona perfeitamente. Depois a gente vai precisar de um loader de Impulse Response para o PC, tá bom? A Fractal tem o Cab Lab, né, que é genial e esse daqui é um gratuito, tá? O da Fractal, acho que custa 50 dólares, eu não sei o preço, é outro nível. Mas esse aqui também resolve, é o Lancaster Audio Pulse. E a gente vai precisar de um programa que faça as conversões desse IR Response para a gente, né? Que a gente vai usar esse Deconvolver da Voxengo. Beleza. Depois a gente vai precisar de um IR Response em Wave. A gente vai precisar da Wave para a gente fazer a modificação. Existem vários na internet, freeware inclusive, você deve procurar lá no Google. Ou se você quiser adquirir, eu recomendo os da OutHummer. Ou mesmo no site da Fractal, os packs que eles têm lá. E apesar que eles têm também da OutHummer lá, né? Especialmente feito para Fractal. E a última coisa que a gente vai precisar é de um Auto Equalizer. Por quê? Para a gente equalizar no braço, só no ouvido, demora um pouco, é mais complicado, é difícil a gente ser preciso. Então a gente vai usar esses programinhas de Auto Equalizer para fazer isso. Esses programinhas aqui, eu indiquei, eu separei três aqui, né? Que eu lembrei aqui, o da FabFilter, o da Isotope, que é o Ozone, o Equalizer, e o da Eventide Audio, que é o Equivocade. Não sei a pronúncia disso. Tem mais um também da Melda Productions, que é o Auto Equalizer. Eu lembrei desse agora. Também pode ser legal. Esses Auto Equalizer, o OutHummer, isso é pago, tá ok? O resto dos programas são gratuitos. Vamos lá. Começar. Para eu dar o exemplo, eu fiquei pensando em uma música para a gente brincar. Então eu vou tentar brincar com a música, com o exemplo da guitarra do som do Brian May. E no caso a música Tie Your Mother Down. Por que o Brian May? Porque é muito específico. O Brian May é uma guitarra, tem um som de guitarra ímpar. E é legal a gente tentar chegar o mais próximo possível. Lembrando que isso sim, eu estou exagerando. A guitarra que ele usa é totalmente diferente, feita pelo pai dele. Os captadores são trisônicos, são ligados de forma diferente. Ele não usa palheta, aí vai, ele usa moeda no lugar da palheta. E puxa, muita coisa, muita informação. Mas ainda assim vai servir para a gente brincar e ver o quão a gente pode chegar perto, mesmo estando tudo diferente. Tudo diferente entre aspas. Porque a Fractal faz um trabalho fantástico ali. O amplificador, a simulação do amplificador da Fractal, a gente sabe que é o melhor do mercado e o nível é altíssimo. E o IR Response, a resolução com que a Fractal lê esses IR Response, que é singular também em qualquer produto. Você não vai encontrar em nenhum outro produto do mercado. Vamos lá. A gente está aqui no AX8 Edit. Como é o Brian Mayer, então vamos lá. Tentei fazer lição de casa, tá bom? Procurei a internet lá. O que o cara usou? Tentando o máximo possível chegar perto. Então vamos lá. É o AC30 TB. Eu estou usando o pedalzinho lá, o Table Boost. Liguei ele lá, deixei o Drive no meio, o Tony fechei um pouquinho. Aqui do amplificador, tudo mais ou menos default. Mexi um pouquinho na equalização, input driver. Porque essa música, o Tire My Down, ela é input drive, né? Ela é relax, assim, não tem tanta distorção logo de entrada. E o cab, eu estou usando um da Alt & Hammer, que é o VC30, né? A caixa da VC30 é 2 de 12. E o falante é o Blue lá, que parece que é o que o Brian Mayer usava. O microfone é diferente, tá? O Brian Mayer acho que usa o 421 e vai saber o que ele usou nas gravações, dependendo de cada disco. Aqui estão outros e a gente vai brincar com eles assim mesmo, tá? Então, por enquanto, a gente tem esse som aqui, ó. Ah, a guitarra que eu estou usando é a Music Maker, Classic 60 e o ZA Pro. Sim, totalmente diferente, mas eu vou tentar chegar perto. E aqui eu vou usar ainda esses dois captadores, como o Brian Mayer usa sempre dois captadores ligados ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer isso também, vou usar aqui, esses dois aqui. Por enquanto, a gente tem esse som aqui, ó. Ah, você viu que eu estou tocando com a moeda, né? Uma moeda de 5 centavos, ok? É diferente o som, ó. Se você pegar, ó. O som é diferente. Então, é legal você tentar chegar o mais próximo possível aí, né? Então, beleza. Você percebe que não está tão longe, hein, cara? O Fractal já fez aí 90% do nosso trabalho, hein? Tá fácil até. Vamos lá, vamos para o Reaper aqui. Eu já abri uma sessão, já coloquei o backing track e, ah, tá aí a guitarra separada. Ô, onde você conseguiu isso? Ô, lógico, na internet. No YouTube você vai achar essas coisas, tá bom? Ó, a gente tem aqui a música original. Só a guitarra, né? E o backing track. Então, a primeira ideia nossa agora aqui é, para a gente fazer isso, a gente precisa gravar a nossa guitarra para a gente comparar. Só que para a gente gravar a nossa guitarra, a gente não vai gravar com o cab da AX8. A gente precisa gravar, esse cab precisa estar dentro do computador. Porque é ali que a gente vai conseguir equalizar ele, mudar esse som dele, tá bom? Vamos lá. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Vamos mutar ele aqui. Aí agora a gente vem aqui no Reaper. Lá, vamos no meu canal de guitarra aqui, tá? Dentro da hora de guitarra tá aqui. Vou lá no FX. E vamos lá, esse aí é o Pulse, ele chama, né? Pulse. O programa. Já instalei ele lá, tal. Esse cara aqui, ó. Lancaster Pulse. Vamos achar agora esse gabinete aí. Onde tá no meu HD aqui. Esse cara aqui, ó. Tá bom, ó. O próprio. 212 vezes 30, blow, bora lá, tal. Tá aqui. E a gente já deve estar ouvindo o som dele, vamos ver? Isso. Vou deixar sempre os dois captadores ligados. Parece que tá um pouquinho diferente da AX8. É, lógico. A AX8 tem outra qualidade, né, cara? É outro padrão de loader de R. Só se a gente estivesse usando o Cabylab da Fractal, que seria igual. Mas, cara, pro nosso exemplo, pra nossa experiência aqui, vai ficar legal. Dá pra usar. Então, Lancaster Aldo e a gente tá aqui. A gente vai gravar a guitarra. Vou tentar tocar no tempo, tá bom? Prometo tentar fazer o melhor. Não sei se vai ficar tão bom. Mas vamos tentar aí. Vamos lá. Rec aqui. E... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos fazer isso aqui Captura Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos mudar a guitarra original Vamos lá Portanto a gente Deixar o volume mais ou menos parecido Vamos ver se tá Tá né Não tá tão mais alto Vamos lá Vamos mandar ele calcular aqui Então Target Curve Capture Tchau, 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 tchau Acho que tá bom já né Beleza, foi Fez a captura Fez a captura E agora a gente vai Fazer o matching, ok Vamos lá Seria esse aqui Pronto lá Matching Agora ele já fez A gente tem o Amount Que é a quantidade E o Smooth Que ele pode A minimizar, amenizar, 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 né As curvas As curvas ou deixar exagerado Vamos pôr tudo no máximo Que exagerado Vamos ouvir o jeito que tá ficando Vou botar na minha guitarra lá Vamos ver Sem ele O mais prudente E as vezes eu tento fazer É não deixar no 100% Do jeito que eu coloquei agora O 100% realmente Pô, fica igual mesmo Fica muito legal Mas ele não fica tão compatível Porque quando você pega Se você entortar muito a equalização De repente As outras notas Ao longo da escala Pode ficar faltando Ou sobrando frequência Então as vezes eu tento achar Um meio termo Volto um pouquinho Isso vai do seu bom senso De fazer testes, ok Bom, eu vou voltar Eu vou pôr esse, na verdade Esse equalizador No meu track No lugar do master Tá bom? Pra gente poder comparar Vamos abrir ele aqui Aqui ele tá o master Vamos abrir o meu track aqui O efeito E vamos jogar esse ozone pra cá Maravilha Esse cara aqui pode arrancar Não quero mais ele no master não Pronto Vamos ouvir aqui De novo A minha guitarra Aqui Vamos ver o original Como é que tá? Vamos ver aqui Vamos comparar É aqui A minha Espera aí Deixa eu pôr aqui Então a original E a minha Vou gerar a cortadora aqui Percebe que não ficou igual Mas ficou Ficou muito legal Então bom Agora a gente tem que fazer isso aqui Virar um error response Como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá Agora vem lá A gente vai precisar daquele Voxengo Deconvolver Vamos lá Vamos nele Voxengo Olha aqui Beleza Primeira coisa que a gente tem que fazer É criar O tone generator Full Flat Tá bom? Pra gente fazer isso Então vamos lá Vamos seguir uma regrinha aqui Eu não saberia explicar Detalhes disso aqui E é legal vocês lerem na internet também Tá bom? Então vamos criar aqui O test tone aqui Desculpa Vamos lá aqui Vamos criar um test tone generator aqui É 24 48 Mono E 12 segundos E aplica o fade Beleza Pode criar É ele mesmo Vambora Onde que a gente vai salvar ele? Vamos aqui Vamos aqui Na hora de trabalho Reaper tone project Pode ser aqui mesmo Tá bom? Então ele chama Sweep 48 24 12 segundos Fade Salvei ele Pronto Já criou Foi? Agora a gente vai A gente vai No Reaper E vamos ler ele aqui Vamos lá A hora de trabalho Reaper Olha aqui O Sweep tá aqui Vamos lá Vamos ler ele aqui Coloco ele No meu canal da guitarra Aquele Que tá com espetado Lá O meu Loader Do IR E também Tá o equalizador Beleza Agora a gente vai Fazer o seguinte A gente vai renderizar Esse cara aqui Só ele Pra Pra gente chegar Pra gente chegar No IR O response Olha só Se eu renderizar Ele é assim Vai dar pau De volume Ele vai estourar Ele não pode Distorcer Então você pode ver Que isso aqui Tá Tudo dando pico Não pode Vamos diminuir Aqui o volume Eu só arrastei O mouse aqui Vamos diminuir De repente Olha Será que 3 dB Já dá? Tem Às vezes Eu cheguei a fazer Com tipo Menos 10 dB Tá bom? Depende do volume Que tá ficando Aqui Botão direito Do mouse Aplic track TrueFX Olha só Dá uma olhada No wave Não tem nenhum pico Que tá rachando Então ela tá rolando Qual que é o nome dela? Render 001 Ok? Vamos lá Agora a gente faz O processo reverso Pra isso virar Um error response Propriamente Vamos lá Tô aqui no Voxengo No test tone file Tem que achar ele aqui Onde eu coloquei ele aqui Cadê ele aqui? Test tone file Tá aqui 12 segundos Beleza E esse cara aqui Quem que é mesmo É o nosso render 001 Vamos abrir ele aqui Render 001 Maravilha Agora de novo A gente vai aqui Nos presetinhos aqui Olha só 24 bits Ignore Reverse technique Porque ele vai fazer Vai calcular a diferença Normalize Aí esse low cut Aqui Cara É legal Porque pra guitarra A gente não usa muito Essas frequências graves Então pode dar em 80 Até 100 Sei lá Eu pus em 60 Só pra cortar um pouquinho Vai E o cup slope Aqui em menos 24 Ok? Processa Já foi Se você olhar Naquele mesmo diretório Agora Ele criou Um arquivinho Que chama DC O nome DC Pronto Esse é o nosso E-Response Já com o cálculo Da equalização Vamos remaminhar ele aqui Vamos pôr Tie Your mother Tony Match Agora vamos ler ele Na fractal Vamos embora Vamos ler ele na fractal Aqui Beleza Vamos achar ele aqui Vamos ler ele aqui Outro Aqui Pronto Põe ele arrasta Ele aqui Browse Lembrando que essa janela Às vezes ela pode estar escondida Pra você Só se você for Aparecê-la aqui Time, order, not, only match Beleza Vamos jogar aqui Num slot vazio Pra gente testar Vamos pôr ele aqui 3, 5, 2 No meu Salva Salvou Fechou Vamos lá Espera ele ler de novo Ele lê o processo de novo Sem problemas Vamos comparar com a música Vamos ver se ficou Mais ou menos legal Se ficou longe Vamos ver o que aconteceu Vamos ver Mutei aqui Deixa eu só deixar Olha só Então eu tenho A guitarra original E a minha Ficou bom né cara Olha só Com o backing track Aqui eu direc E aí Aetc Aetc Aap Aplace E E E É isso aí galera, espero que esse vídeo ajude vocês Quero agradecer a audiência de todo mundo A Pig Tars pelo apoio Não esquece de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Pessoal não pode perder, tem muita coisa legal Valeu galera, um abraço